Você dá imagens tristes. Por que que eu falo imagens tristes? Você vai ver agora o momento que um jovem de 18 anos, uma jovem, perdão, de 18 anos, é assassinada com cerca de 30 facadas. Imagens da tela pro Brasil. O namorado, apontado como o principal suspeito, foi preso, tentando fugir. Ele levou a vítima para o local do crime com uma desculpa de ver a lua e tomar um vinho. O repórter Marcos Anelo, do SBT Mato Grosso do Sul, ele vai trazer todas as informações pra nós. Esse é o local onde a jovem foi assassinada com mais de 30 facadas. Veja o momento em que a perícia vai fazendo todo o trabalho. E esse é o canal, e essa é a jovem. Ela foi atraída pra esse local, tá? Foi atraída aí, pra quê? Ah, vamos, meu amor, curtir um alvo diferente, né? O malandro falando. Vamos ver a lua, tomar um vinho, né? Só que na realidade, ele já tinha arquitetado tudo, né? Isso, Marcos Anelo, bom dia. Bom dia, Marcão, bom dia a todos. Pois é, o criminoso atraiu a vítima para uma estrada de terra na zona rural do município de Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul, com esse pretexto de ver a lua e tomar um vinho. Uma desculpa romântica, né? Esse lugar já era frequentado pelo casal, que estava junto há cerca de dois anos. Mas aí o rapaz assassinou a namorada com 30 facadas. Ela chegou a ter os dedos das mãos decepados ao tentar se defender dos golpes. A faca foi encontrada perto do corpo. Esse crime foi na madrugada de terça-feira. E olha só, hein? O motivo desse crime é que a moça estaria para terminar o relacionamento. Um motivo fútil. Larissa da Silva Cruz tinha 18 anos. O assassino Luciano Pedraza de Oliveira, de 25 anos, ele foi preso na noite de ontem, dentro de um ônibus, na divisa de Mato Grosso do Sul, com São Paulo. Ele tentava fugir para a capital paulista. Agora está preso, já está em Dourados. Um crime bárbaro, motivo fútil, e aí premedidato, acima de tudo, né, Marcão? Obrigado, meu querido Marcos Anelo. Obrigado a todos do SBT de Mato Grosso do Sul. Muito triste mesmo, porque essa jovem foi covardemente atraída aí por esse vagabundo e assassinada nesse local com mais de 30 facadas, como o nosso amigo Marcos Anelo também acabou de dizer aqui na tela do nosso programa. Muito triste, mas muito triste. Tomara que esse vagabundo pegue aí uma prisão, pelo menos aí uns 300 anos, né? Calma, mas a pena máxima é 30 anos. Mas aí vai a polícia, vai colocando outros crimes contra ele, que somados podem chegar a isso daí. Tomara, né?